Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa, tô de boa demais, não fique da XJ6 E galera, é o seguinte, vídeo de hoje, a gente vai no fluxo das universitárias Oh my god, a gente vai no fluxo das universitárias Isso mesmo, tem muita gente me pedindo pra ir no fluxo das universitárias Então eu vou lá no fluxo das universitárias Vou mostrar pra vocês o jeito que tá o fluxo das universitárias, meu amigo É, o amigo vai ser doido E bom, quem ainda não é inscrito no canal, não esquece Se inscreve aí, beleza? Todo dia tem vídeo novo aqui nesse canal Então se inscreve aí que meio-dia e cinco e meia da tarde tem vídeo novo Então você tem que ficar inscrito pra você receber as notificações de quando a gente postar vídeo Senão o YouTube não vai te avisar Agora a gente vai lá no fluxo das universitárias Vamos ver o jeito que tá lá, tá ligado? Fluxo das universitárias Muita gente falando, vai no fluxo das universitárias Fluxo das universitárias não tem mais, mic, não sei o que Fluxo das universitárias Vou lá, vou mostrar pra vocês o jeito que tá Lembrando que hoje É sexta-feira, é dia de fluxo É o dia que mais fomega no fluxo das universitárias Sexta-feira, meu amigo Sexta-feira o mago é doido No fluxo das universitárias, dia de sexta? O negócio é brutal Deixa eu fechar a viseira aqui que a porra vai ficar séria Não vai, olha, agora o trem acelerou, miado Vai, XJ, uuuh Eita, pega, o bagulho bateu 190 XJ, você é louco, vai voar Vai voar, cadê as asas? Ó a lombada, uuuh Oh, meu Deus do céu Ai, ai, ai Vai, XJ, vai, XJ Meu Deus, o bagulho tá louco, o bagulho tá andando Vai tá indo no fluxo, vamos pro fluxo, rapaziada Vocês vão ver o jeito que tá o fluxo das universitárias hoje O bagulho vai tá loucura É braula de agonal Quem me viu mentiu? Uh, 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 uh Será que berra, motoca? Só um tiquinho, tiquinho Berra só um tiquinho, XJ O tiozão ali do caminhão já mandou aquela buzinada pra nós, tá ligado? Mandando um salve Um salve aí pro mando do caminhão Uhul Você é louco, tio O motoca tá berrando, hein, mano E tá andando Vocês viram que o negócio bateu 190 Fácil E galera, deixa eu dar um aviso aqui pra vocês Enquanto isso Pra quem quiser comprar uma camiseta Ou uma blusa do canal Você vai no primeiro link da descrição No meu site Loja021.com.br Entra lá no site Que tem as blusas do canal As camisetas Tá muito top Pera aí Tá muito top Então garante a sua Envia pra todo lugar do Brasil Todo lugar do Brasil, mano E a gente tá chegando no fluxo das universitárias Vamos ver, rapaziada Vamos ver Esse carinha da montona aqui Ele tá dando certo Mas Ele não tomou atitude Fluxo das universitárias, maluco Olha como que tá o fluxo das universitárias hoje Como que vai tá O fluxo das universitárias com certeza Vai tá fumegando Vai tá fumegando muito Aí, rapaziada Chegamos Olha o jeito que tá fumegando Tá fumegando demais Viu o jeito que tá o fluxo das universitárias? Já era, meu amigo Não tem mais fluxo das universitárias Aí, tem um pessoal sentado ali Vocês querem que eu faça o vídeo sentado na mesa do bar? A galera tá comentando pra mim Vim no fluxo das universitárias Vai no fluxo Cadê os fluxos das universitárias? Eu não tenho culpa Não tem como eu enfiar duas mil pessoas aqui Igual era antes As coisas mudou O tempo passou As coisas mudou, gente Mudou, meu Deus Mudou Ai, 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 ai Mudou mesmo Aqui nem tinha esse asfalto Daí eu fui dar um grau aqui A terra Meu Deus do céu O que que é isso aqui? Meu Deus Por que que mudou, galera? O fluxo das universitárias O fluxo das universitárias Tinha toda sexta-feira Toda sexta-feira Fumegava Fumegava Sempre, sempre, tá ligado? Ai, o que que aconteceu? O negócio tava fumegando demais Tava fumegando muito Muito Eu digo muito Muito mesmo Tipo assim, bastante Tá ligado? Fora do comum Só que Começou A dar briga Começou A ter muita Muita droga ali Porque Dava uns louco Tá ligado? E ai A polícia Entrou no meio Isso A polícia entrou no meio Por que? Pra fazer a segurança do bagulho Porque tinha dia Que o negócio ali Fumegava Tanto Tanto Que tinha gente Que tentou saquear O próprio barba ali Do bagulho, mano Então, galera Depois que pegou E deu esses rolos, mano Já era Acabou o fluxo das universitárias A polícia veio aí E fez blitz Se o movimento ali Aumentar A polícia vai vir E vai fazer a operação de novo E nessas horas Eu não tiro a razão Da polícia também Por que? Porque tinha muita gente De mal ali Tinha arma ali No meio Tinha briga Os cara pegava E ia com faca Tá ligado? Tava perigoso, mano Eu não sei como que Tipo assim Não morreu ninguém ali Graças a Deus Tá ligado? E mano Morreu o rolê Já era Não tem mais Já era Já era Já era Já era Eita Então, mano O negócio Deu ruim Tinha Tinha já Com o fluxo Apenas hora Não tem mais Uuuuuu Vai voa Daquele pau Daquele pau Nesta motinha Mike Teneiro galera O bagulho deu Uai mano Ralei Já era Ai ai Agora eu tenho que fazer o seguinte Eu vou passar ali no shopping Porque eu tenho que comprar um negócio pra mim E... Vida que segue, né, mano Fluxo adversitário, galera Infelizmente já era No último vestibular que teve Que é quando mais lotava Além dos dias de sexta-feira e sábado Tinha os dias de vestibular Dia de vestibular era o dia mais lotado E o que aconteceu? Quando começou a chegar Os dias de vestibular A polícia já se aprontava ali antes Pro negócio não virar baderna Virou baderna do mesmo jeito Tá ligado? Da última vez Por quê? Porque tipo assim Carro não passava, moto também não Só que a pé você passa Porque você tem o direito de ir e vir E o que aconteceu? Passou tanta gente a pé no bagulho Mas tanta gente, eu digo muita gente Não era pouquinha gente não E era tipo duas mil, três mil pessoas Passou pra dentro do bagulho Começou o bolo louco Aí, mano Dessa última vez Os caras pegam e tentou Invadiu o bar ali, tá ligado? O bar que tem Ali dentro do fluxo das universitárias ali Que é o Beco Aí chamaram a polícia Porque os caras iam destruir o bar, mano Tava todo mundo louco De catuaba, louco De corote, bêbado Louco da cabeça E os caras iam invadir o bar, chamaram a polícia A polícia foi lá O que que aconteceu? Meteram garrafa na polícia O que que a polícia fez? Meteu bala de borracha em todo mundo E aí, depois disso, mano Já era Já era Os caras pegam e jogam uma garrafa na viatura Eu lembro até hoje Eu tava gravando Na verdade eu achei que eu tava gravando Minha bateria tinha acabado Porque eu já tinha gravado muito, tá ligado? Os caras pegam e jogam uma garrafa na viatura Do choque, meu amigo Ah, pra quê? Mas foi um rolo Mas foi um rolo Que eu vou te contar bem a verdade O negócio foi zica Foi zica Tinha que ter Eu acho que eu tinha que ter subido ali, hein? Se pá Acho que eu errei a entrada do choque Mas bom Foi um rolo Mas foi um rolo Que você não faz ideia Foi bala de borracha pra todo lado Foi nego correndo Celular caído pro chão Nego abandonando o goró Pra nego Abandonar o goró no meio do rolê O bagulho tem que ser feio Não sei se tá ligado, né, mano? Você aqui bebe Você tá lá bebendo Pra você abandonar seu goró no meio do rolê Tem que tá dando muita merda E aquele dia realmente Deu merda, mano Deu merda E depois disso Acabou o rolê Por causa desses aí Que jogou Cerveja na viatura Tentou invadir o bar O pessoal que não sabe se divertir Já era o rolê Foi ruim Foi pro pau o rolê Acabou o melhor rolê do Brasil O melhor rolê do Brasil Acabou por pouca coisa Eu passei reto de novo E bom, né, galera Vamos Dar um grau aqui Mano, eu tô empinando demais de novo Eu já voltei Dar grau Eu sempre soube empinar Na verdade, né É que tipo assim Eu não manjo Dar aquele grauzão Assim, super top Sabe Pegar e dormir a moto Assim, ficar assim Em silêncio Não, não, não Não, não Não manjo, mano Isso que é o problema Tá ligado Mas também Não Agregue em que Agregue em que É melhor ficar Andando, desfilando Que naipar, né Consegue causar Fazer o bolo louco todo É pra cá, né E bom, né, galera Vamos Vamos encerrando esse vídeo por aqui Se você gostou Não esquece Deixa o like Beleza? Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima Enhendois Valeu Fui E aí Amém.